E sobre esse assunto nós conversamos agora com o presidente do IPASGO, Vinícius Luz. Muito obrigado, boa noite por estar aqui com a gente. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês para esclarecer, inclusive, muita dúvida dos nossos usuários, muitas dúvidas. Uma dúvida, nem uma dúvida, é uma crítica da oposição ao projeto é de que o IPASGO vai ser privatizado. Ele vai passar para a iniciativa particular? De forma alguma. Não é isso que está em debate, nós não pretendemos e não, hora nenhuma, o governo pensou em privatização do IPASGO. É bom deixar isso muito claro. Privatização seria se o Estado, se o governo de Goiás estivesse propondo vender o IPASGO para iniciativa privada, para uma operadora de plano de saúde nacional, por exemplo. Então, a proposta é fazer a conversão, a transformação da autarquia, que tem um regime jurídico público, passando para o serviço social autônomo, que tem uma personalidade jurídica de direito privado. Mas o Estado continua tendo, pela proposta, a governança, indicando o seu presidente e os seus diretores, vai compor o Conselho de Administração paritário com os servidores, que poderão indicar também, os servidores terão participação no Conselho de Administração e também no Conselho Fiscal. Ou seja, o Estado continua sendo o garantidor de toda essa estrutura, de todo o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos. O IPASGO dá prejuízo para o Estado? Não. Já deu no passado, já houveram muitos problemas ao longo dos anos. O IPASGO completou, ano passado, 60 anos. Já passou por altos e baixos. Mas, nos últimos anos, vem mantendo o caixa equilibrado, pagando religiosamente em dia os seus prestadores de serviço. E por que vai mudar, então? O Tribunal de Contas, ao longo dos anos, ele vem fazendo reiteradas recomendações ao governo de Goiás para desvincular a receita. A receita que compõe o IPASGO, ela é eminentemente privada, porque sai do bolso do contribuinte, do bolso do servidor público, daquelas pessoas que pagam a sua mensalidade. Então, não é um dinheiro público. E, por ser autarquia, compõe o orçamento geral do Estado. Então, essa mistura do orçamento geral, do dinheiro do IPASGO com o orçamento geral do Estado, estava dando confusão. Inflava artificialmente as vinculações constitucionais de aplicação mínimo de aplicação em educação, em saúde, em gasto com pessoal. Então, o Tribunal resolveu, desta vez, ao invés de recomendar, como fez em vários anos passados, fazer uma determinação para que, até o final de 2023, o governo tomasse essa providência. Agora, é uma mudança que diz respeito a 596 mil pessoas, quase 597 mil. A gente conversava até que é o maior plano de saúde do Centro-Oeste. Exatamente. E a gente não fazia ideia disso, né, Magda? Eu não sabia. Eu achava que era a Unimédia. E o que muda para esses usuários? Olha, a nossa convicção é de que a melhora vai ser substancial para o nosso usuário. Porque hoje há uma certa reclamação por demora, por exemplo, em especialidades médicas, demora para marcar uma consulta com especialista. Alguns procedimentos médicos não estão inseridos na tabela do IPASGO. As pessoas acabam tendo que judicializar. Então, tem muita judicialização hoje. Tem um tal de pegar a senha para fazer exame. Aquela senha tem dia que ela esgota. Exatamente. Questão de cotas, né, que você se refere. Então, assim, a gente reconhece que temos problemas hoje, né, por conta dessas limitações que a autarquia, que o orçamento público, até pela questão do teto de gastos que o governo está imposto, né, isso acaba prejudicando o dia a dia do plano de assistência à saúde do servidor. E, a partir dessa mudança, nós vamos solicitar o registro do novo IPASGO, como eu estou chamando, para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E o rol de cobertura da ANS, ele é muito mais amplo, né. São cerca de 1.700 medicamentos a mais do que tem na tabela do IPASGO hoje. Mas e o custo disso? O pessoal vai pagar mais? Isso é fundamental. Ele vai pagar mais, vai pagar menos ou vai ficar tudo igual? Aí é que está. A questão do aumento de custo, né, é lógico que a gente estima que haja, sim, um aumento de custo. Por quê? Porque serão muito mais procedimentos médicos, muito mais medicamentos, né, mais exames. Ou seja, e nós vamos ter que cumprir prazos que a agência, que a ANS determina. Só que esses custos, né, para o aumento de custo para o servidor público estadual, ele não vai sentir. Por quê? Porque nós já determinamos e o governo, né, como vai ser o garantidor do sistema de assistência à saúde, o governo está dizendo, lá no projeto de leite está muito claro, que em caso de desequilíbrio financeiro, né, entre a despesa e o gasto assistencial, o governo fará aportes nessa nova entidade. Porque a última... E o usuário, só para concluir, e o usuário, né, que é servidor público estadual, ele paga por percentual do seu salário. Isso não vai mudar. Ele vai continuar pagando o mesmo percentual e abrangindo 6,81% no plano básico. O último reajuste da ANS foi de 15,5%. O servidor público não suportaria um aumento desse anual, né? Por isso que eu estou dizendo. Ele vai continuar pagando por percentual do seu salário. Então, ele só vai aumentar o valor dele quando o Estado aumentar o salário dele, porque é por percentual do salário. Nesse valor, inclusive, Carlos Magno, está inscrito o esposo ou esposa e os filhos menores. Então, é um desconto só para o grupo familiar do servidor. E isso não vai mudar, isso vai continuar a mesma coisa. Isso já existiu antes, né? Tinha desaparecido e está voltando agora, essa maior abrangência do plano. É, em anos anteriores, houve a possibilidade de colocar vários outros tipos de dependentes que a gente chama de agregados no IPAS. Hoje, os dependentes que podem ser colocados fora do grupo familiar são os filhos maiores de idade, solteiros e netos. Agora, com essa mudança, com essa virada de chave, a regulação da ANS também, a gente vai poder fazer uma abrangência maior e colocar outros tipos de dependentes. É lógico que vão contribuir de acordo com a tabela, de acordo com a sua idade. Não, tem um tempinho de nada, responda rapidamente. Tem alguns procedimentos que o segurado tem que pagar uma parte. É a coparticipação. Essa continua do mesmo jeito. Vai continuar. Isso. Muito bem, obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. Pelos esclarecimentos. Boa noite. Valeu, muito obrigado. Boa noite. E o Goiás Record termina aqui. Fica agora com o Jornal da Record. Uma boa noite para você. Logo depois tem Jesus. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.